Aê! Aê, estamos... Fala, pessoal! E aê! Estamos ao vivo para o nosso Jamboverso. Todos vocês, leitores de mangá, samurais e honoráveis medidores de luz. Hoje nós vamos falar sobre a influência limônica no universo de Tormenta. Por isso estamos aqui com eles. O pessoal já está preparado. Primeiro Glauco. Bem-vindo, Glauco. Fala aí, gente! Voltando a participar do Jamboverso, sempre um prazer estar aqui, cara. Tipo, eu acho muito maneiro porque esse é um espaço que tem um... Porque o podcast é legal, mas aqui a gente sempre aborda um tema, né? E a gente consegue dar mais atenção a algum aspecto específico, assim, de algum livro ou de alguma coisa do cenário, de alguma coisa nova da editora. Eu acho muito maneiro. É isso aí. Aqui a gente tem aquele papo descontraído, tipo o podcast, mas a gente tem uma linha para seguir. Se isso é bom ou não... É, isso é legal. O Glauco gosta, eu também. Mas hoje aqui também para conversar com a gente. Ele que é o autor do Segunda Chance, o conto do Crônicas da Tormenta Vol. 3, que justamente tem o protagonista e personagens envolvido com o Tamura aí, né? Os tamuranianos dessa cultura nipônica. Emerson Xavier, bem-vindo de novo, Emerson. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Boa tarde aí, galera. Quem está assistindo. Pessoal aí no chat, um abraço para o Mauro, que está sempre aí aparecendo onde eu estou aparecendo. Olha isso aí, Mauro sempre prestigiando, Emerson. Obrigado também, então, ao Mauro, para estar sempre aí conosco. O Duran também está aí no chat, tradicionalmente. Vê, Dragun, a galera que nos acompanha sempre aí. Primeiro recado que eu vou dar para vocês, antes de nós falarmos aí sobre nossa querida influência nipônica de Tormenta, que é uma das características aí, né? de Arton. Vou dar um recado importante para vocês. Vou colocar o link agora mesmo no chat da nossa promoção. Sim, isso aí está rolando uma promoção de carnaval na Jambô Editora. Aí para vocês a tela. Então, está rolando um descontão aí. 25% de desconto para vários títulos aí. Livros e jogos aí da Fight Fantasy, famosos entre outros. Mutantes e Malfeitores, Dragon Age e essas duas franquias, inclusive, tanto o livro básico como o suplemento. Então, vocês podem ver na imagem, por exemplo, o recém-lançado suplemento Arquivo de Poderes, aí com vários poderes de Mutantes e Malfeitores. Sim. Que, inclusive, o Tiago Rosa está usando na campanha Vanguarda. Pode ser adquirido, então, com 25% de desconto na promoção de carnaval, que vai só até a semana que vem. Então, tem que aproveitar rapidinho aí usando o cupom FOLIA25 lá no site da Jambô. Clicando nesse link que eu coloquei aí, vocês vão ver a lista completa de todos os materiais, todos os títulos aí, como eu falei, RPGs, livros e jogos, enfim, que estão com esse desconto aí de 25% no carnaval para vocês entrarem na vibe tal qual o Karen Soarelli aí de Wanda... Feiticeira Escalate no WandaVision, né? No carnaval. Maravilha! Qualquer dúvida sobre a nossa promoção podem nos perguntar lá nas redes sociais da Jambô Editora, Twitter, Instagram, enfim, todas elas. A Ana das Redes, nossa querida Ana, responde vocês. Ou eu mesmo, quem sabe? Mas é isso aí. Basta clicar no link, dar uma olhada lá, usar o cupom FOLIA25 para aproveitar esse desconto só até semana que vem. Quem não é de pular carnaval aí, que é mais acho que a nossa vibe, o pessoal mais nerd, mais otaku, já é uma vibe mais de ficar em casa, preparar uma sessão de RPG, quem sabe? É, com certeza. Vale a pena aproveitar a promoção aí. Certo? Isto aí. Então, pessoal no chat preparado para o nosso tópico de hoje, nós vamos falar então sobre essa influência nipônica de Tormenta e eu vou começar fazendo aí uma breve sinopse aí do porquê desse tópico que a gente está trazendo. O mundo de Arton, que ele engloba aí a parte conhecida e civilizada do universo de Tormenta, ele tem aí um pouco daquela fantasia medieval mais tradicional de um mundo de RPG, que é uma influência mais europeia, mas um aspecto bem legal aí de Arton é ter essa influência nipônica. isso nos primórdios aí do cenário lá nos anos 90 quando ele foi sendo apresentado com o Dragão Brasil e depois ele foi consolidado no material mesmo, ele era representado com uma ilha, um império, depois foi chamado de Império de Jade, que é Tamura. Então havia toda uma região com uma cultura nipônica, uma cultura muito similar àquilo que a gente conhece aqui na Terra, como o Japão feudal, principalmente antes aí da Era Meiji. O Durand já está perguntando da nossa mesa de Império de Jade aí para o Glauco, vamos falar de Império de Jade daqui a pouquinho, o pessoal já quer saber. Então nos primórdios tinha um pouco essa sinopse, ou seja, o que era legal era jogar no mundo aí medieval, uma fantasia um pouco mais tradicional aí com influência meio Senhor dos Anéis, enfim, algo do tipo, só que poder ter quem curte mais jogar com um samurai ou algo assim. E aí eu apresento para vocês, vou mostrar aqui eu tenho aí o tradicional, antiquíssimo, raridade aqui, Tormenta, antigo. Olha aí, esse aqui é a realidade, respeita a minha história, pessoal. E aí eu coloquei aqui na página, nessa página que falava então sobre aquilo que é a característica do cenário, que é o nome dele, que é a tormenta, a tempestade rubra, tinha um capítulo que falava sobre isso, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu enquadrar aqui, Tormenta o terror que vem do céu. E aí vocês podem ver aqui na ilustração que aqui tem um samurai, ou seja, essa ilustração trabalha então a destruição de Itamurá desse Império Nipônico pela tormenta, ou seja, o primeiro lugar civilizado que a tormenta, a tempestade rubra, destruiu foi justamente a ilha de Itamurá. com esse acontecimento aí, essa parte me lembro um pouco mais vagamente, se eu me equivocar e me corrijam, o Imperador Tekametsu, que é aquele que liderava o Imperador Místico a ilha de Itamurá, ele fez um teletransporte e pegou uma parte da população para proteger ela da tormenta, para proteger a população de ser destruída pelos demônios da tormenta, ele transportou ela para a Valkária e aí surgiu um bairro nipônico dentro de Valkária que é a Itamurá, né? Isso. Então, todo esse aparato é um paralelo bacana com o bairro da Liberdade, se você parar a dançar. É verdade, cara, nunca tinha me ocorrido isso, é exatamente isso. E a Liberdade é um lugar muito legal de passear mesmo. Demais, demais, todo mundo que for em São Paulo tem que dar uma passada, realmente é, você sente outro país, né? Eu quando fui lá fui uma vez só, mas eu me senti, me senti do pro exterior, assim, não parece o Brasil, né? E a ideia de Itamurá é bem essa, na descrição, assim, de Valkária, quando você vai procurar, você fala assim, quando você entra no bairro nem parece que você está em Valkária mais, e tal. É bem essa sensação, assim, de que eles fizeram o lugar deles ali na cidade, né? É muito, assim, Bairro da Liberdade de Arton. É, a pequena Itamurá mesmo, né? Isso, exatamente. Exatamente, ó, o Mauro comentou que ele também tem esse tormenta clássico aqui, você está comentando aí. Então, esse separado que a gente fez é o quê? Quando eu jogava, quando eu peguei essa época de jogo aí, de Tormenta, jogava em Arton, com o meu grupo, eu geralmente eu mestrava, né? Sempre, tanto eu construí personagem, quanto os jogadores que jogavam comigo, era legal ter a possibilidade de construir personagens nipônicos, o mais tradicional, eu quero fazer um samurai. Só que não num universo, num cenário que era todo direcionado para isso. O Glauco comentou na nossa live anterior sobre Hokugan, que é um cenário totalmente focado nessa cultura, e muito legal, claro. Mas em Arton é legal isso, então você fazia um grupo, cara, o exemplo talvez maior, seja o grupo do inimigo do mundo, do romance do Leonel Caldela. Então aí tem o Minotauro, tem o Anão, tem, sabe? Você conseguia fazer essa mistura, essa colcha de retalhos, que por muito tempo muita gente falou de Tormenta, cara, Tormenta é um pouco colcha de retalhos, mas esse é um aspecto legal, você conseguia colocar personagens e trabalhar um pouco da cultura nipônica com personagens de outras culturas, outras vivências, enfim, outras ancestralidades. E aí eu quero começar perguntando para vocês, por exemplo, o caso do Emerson. você jogava RPG usando o universo de Tormenta nessa época aí, que essa questão nipônica era um pouco o Tamura distante estuda pela Tormenta e o bairro de Tamura, você chegou a pegar essa época aí também? Cara, eu peguei um pouco, assim, quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar junto com o meu irmão e com um amigo nosso que é vizinho aqui, e a gente joga até hoje. E na época eu já lia tipo Samurai X, né? E aí meu primeiro personagem de 3DT, eu tenho a ficha dele aqui até hoje, ele chamava Kenshin também, e a gente não tinha tanto conhecimento de cenário, mas aí o meu personagem era totalmente baseado no Kenshin, 100%, ele lutava com uma katana e tudo mais, sabe? E tipo, era um cenário medieval também que meu irmão ia desenvolvendo, a gente pegava uns pitacos aqui ali do cenário de tormenta mesmo, porque a gente acompanhava a Dragão Brasil na época que ela era impressa, e a gente usava essa parada, assim, então eu sempre tive muito essa influência do Japão mesmo, do guerreiro samurai, de lutar com a katana, porque eu sempre achei muito, muito maneiro mesmo. Maravilha, inclusive eu falei do seu crônico, segunda chance no Crônico da Tormenta volume 3, eu comentei sobre ele no Jomboko Spoiler, do programa, eu participei do programa da... Ah, eu assisti depois, no dia eu não pude assistir, ah, eu não podia acompanhar a live, né? Sim. Mas foi bem legal, foi bem legal, obrigado pelo programa lá. Pô, imagina, o Kanto é muito legal justamente porque ele mostra aí um pouco dessa questão, dessa filosofia do samurai, né, essa preocupação dele com a própria cultura, entre outros aspectos, também não vou falar aqui porque aqui não é o Jomboko Spoiler, se o pessoal quiser adquirir o programa da Tormenta volume 3, já coloco o link pra vocês. E aí eu vou perguntar a mesma coisa pro Glauco, né, você jogou nessa época aí também do mundo de Arton? Cara, eu acho que eu já contei essa história aqui, né, ou é um podcast que quando eu conheci a Tormenta, eu não sei se, ó, assim, eu não sou o historiador do RPG que nem o Thiago, eu não sei se antes de Tormenta, lá fora, já existia essa, eu acho que já existia em outros cenários de tipo, tinha a parte mais inspirada na Europa e outras partes inspiradas em outras culturas. mas o meu primeiro contato com o mundo assim foi Arton, o meu contato. Foi a primeira vez que eu ouvi um mundo de fantasia, e não tô falando de RPG em si, porque, né, de fantasia no geral, que era multicultural, então tinha Renato que era europeu e tinha o Império de Jade que era que era inspirado muito no Japão e tal, né, e eu achei isso muito genial na época, ainda mais tendo sido a primeira coisa que eu vi fazendo isso. Primeiro contato. Só que eu era muito, eu era particularmente frustrado com o fato de Itamurá ter sido destruída, porque na época parecia que era uma coisa, parecia não, né, tipo, o livro deixava bem claro que era um negócio assim, bem irreversível, então teria que ter uma campanha inteira centrada em talvez libertar Itamurá da Tormenta e tal, né, e o meu mestre na ocasião, ele não se importava com esse plot de Itamurá, mas eu me importava muito, então muito parecido com o Emerson, eu fiz um personagem inspirado no Kenshin também, só que o nome dele não era Kenshin, era eu lá, uma revista de anime e mangá que tinha Hiragana e Katakana na última página, tentei adivinhar meu nome lá e coloquei o nome do personagem de Garaoko, que tá errado, porque meu nome seria Guraoko, né, em Katakana, e aí eu criei ele e era 3DT, né, então eu peguei o kit de mestre de Aijutsu, porque quando eu li o kit eu falei assim, caraca, o Kenshin, o cara, ele desembanha a espada e tal e ganha bônus e tudo mais, e aí eu fiz esse personagem ali, o Garaoko, Hagane, porque eu vi na internet que Hagane era aço, achei maneiro, não tinha o sobrenome de nada, né, e cara, foi uma campanha bem legal, assim, antes de conhecer Tormenta, quando a gente jogava RPG meio, uma coisa assim, mais caseira, é, um amigo meu, um outro amigo meu que foi o mestre, ele deixou jogar de múmia, aí eu criei uma múmia chamada Makoto Xixi e o que tinha uma Katana, olha, é, só que no caso era uma múmia mesmo, não era uma pessoa enfaixada, né, realmente era um morto-vio, mas eu, é isso, né, 12, 13 anos, sei lá, que eu tinha 11, 12, 13 anos, então assim, quando eu soube que Tamorá estava livre e por mais que ainda não existisse o livro do Império de Jade, canonicamente Tamorá estava livre, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei assim, cara, em algum momento, num suplemento, em qualquer coisa que for, nem que seja num quadrinho, que nem é material assim de RPG, mas que provavelmente eu vou ver mais de Tamorá em algum, aí saiu o Império de Jade e foi maravilhoso. E eu queria comentar também, antes o Glauco comentou algo que eu acho que é uma boa, uma boa parada para a gente fazer sobre essa questão de outros cenários terem uma região oriental, né, só que o que eu acho é legal e diferente de Tormenta. Por exemplo, Forgotten Helms tem a região lá, Carator, que é justamente a região oriental com influência, e oriental eu falo porque eles realmente misturam culturas asiáticas bem variadas, enfim, e aí claro, a japonesa e a nipônica é uma delas, mas eles, tanto em Forgotten Helms e o Pocah com os outros cenários, eles sempre colocam como algo muito distante, exótico, e que não tem contato. Você está jogando, por exemplo, em Cormiro, na região dos vales ali, dificilmente vai ter um personagem de Carator, é sempre visto como algo muito distante, quando o grupo já está há muito tempo no mesmo local, ele vai resolver fazer aventuras lá. E Tormenta não, apesar de Itamura ser uma região distante, ele está diretamente relacionado àquilo que é o centro do cenário, que é a própria Tormenta, ela foi destruída pela Tempestade Rubra. Exatamente. E eles colocam o bairro ali dentro, que é o Itamura, então ele consegue trazer esse aspecto mais presente, não fica tão distante, afastada. Sim, é muito fácil você fazer, tanto que no Tormenta RPG era a classe básica, o Samurai, né? Sim. Porque não é uma coisa assim, de uma terra distante, de um povo, às vezes até, tipo assim, sem querer entrar muito nessa questão meio polêmica, né? Mas as primeiras, as primeiras, como é que se diz, as primeiras representações de povos não europeus, isso não é só no RPG, isso é no geral, né? Em mídias de consumo, elas tendem a ser meio estereotipadas, que normalmente são feitas por homens brancos, que ainda mais de uma era pré-internet, que era mais difícil de pesquisar as coisas e tal, o Tiago que bate muito nessa tecla, né? Então, às vezes, tipo, sempre havia cenários anteriores que traziam essas culturas na boa intenção de integrar e tal, mas ficava aquela coisa meio caricatura, tipo assim, ah, é um povo exótico, um povo quase incompreensível. isso não aconteceu só com povos fictícios baseados no leste asiático, isso aconteceu com povos fictícios inspirados na África, etc e tal. E, tipo, é claro que isso vai mudando, ainda mais porque a gente vai tendo mais autores desses lugares de fala, né, que vem, e mais pesquisa também, que vai desfazendo esses estereótipos, né, na ficção, né? Vai deixar uma coisa mais rica, assim, mas o que eu acho legal é que no Tormenta, é, Tamorá nunca foi distante geograficamente, óbvio, mas nunca foi distante no sentido, assim, de, quer ter um personagem Tamorane, sabe? É, e eu acho que isso é muito mérito do Cassaro, né, que eu até comentei com o Matheus que, tipo, é porque ele não pôde participar hoje, né, mas eu acho super válido depois voltar nesse tema chamando ele, porque, eu acho que ele é o autor que trouxe essa veia nipônica pro cenário, de fato, né? Tanto, tanto porque a primeira mídia de Tormenta, apesar de não ter nada a ver com Tamorá, foi o mangá, né, a linguagem, a estética, várias ilustrações do Tormenta, é, são, né, de um traço de mangá e tal, isso marcou muito a identidade visual de Tormenta, marca até hoje, na verdade, né? Com certeza. mas em termos de lore mesmo, de cânone, ele que trouxe um deus chamado Lin-U, sabe? É uma parada, ele que quis colocar Tamorá e essa coisa de Tamorá ser destruída por uma tempestade de outro mundo, é uma coisa, é interessante porque é fantasia medieval, é horror cósmico, mas ao mesmo tempo ele tá, e isso se reflete no Império de Jade também, ele tá sempre brincando com essa coisa da ficção do Kaiju e dos Sentai, né? Tipo, mesmo antes da Tormenta, Tamorá sempre teve que lidar com grandes monstros tentando atacar a ilha, isso tá escrito no Império de Jade, né? Sim. E a Tormenta meio que foi a parada que realmente destruiu Tamorá toda. Você falou aí, por exemplo, a Gazi comentou aquele em O Melhor Divindade, corroborando que o Glauco falou de ter uma divindade presente. concordo total. Acho que aí temos 100% da opinião. E além disso que o Glauco falou, só fazer adendo essa questão também dessa visão estereotipada, o Glauco comentou muito bem, né? Que é algo que vem mudando com o tempo, mas é até difícil de desvencilhar. Um exemplo que a gente tem não é nem só em culturas fictícias, né? Até culturas reais. A própria cultura japonesa, o exemplo, só pega filmes. Aquele clássico do homem branco, ele vai pra uma região cultural. O último samurai, por exemplo. É isso. E antes disso, um pouco mais antigo, aquele último dos moicanos, que daí trabalha com os indígenas nativo-americanos com uma visão branca, estereotipada. Então, é um pouco difícil sair disso, mas justamente é legal, e essa influência que você falou do traço, do mangá e tudo mais, é legal de tormenta pra ver isso. Não é uma região distante lá que tem... Não, que o Glauco falou, acho que é muito bom essa questão do traço, o titularmente é muito característico, é difícil ver um cenário de fantasia medieval, que é normalmente bem europezado, né? Com um traço mais de mangá, né? Então, é legal ver isso, mas a relação dos cajus, cara, tem muitos elementos que dá pra ver com os autores, o Saladino, o Cassário, o Trevisano, no primeiro momento, depois os outros que foram surgindo, mas principalmente o do Cassário, que são elementos que eles realmente gostam, né? Então, ele gosta dessa questão dos cajus, gosta do traço do mangá, então foram colocando algo que é apreciado e não algo que é só pra ser incluído como exótico, né? É, sim. E eu acho que esse carinho, esse carinho pela cultura japonesa que faz com que a representação de Tamura em Tormenta seja mais respeitosa no geral. E assim, eu não tô dizendo isso dizendo que é perfeita, né? Porque, claro, a gente sempre tem que melhorar, né? E mesmo no começo, Tamura tinha algumas questões, né? Tipo, nenhum não aceitava devotas mulheres, por exemplo. Tinha umas coisas assim que eram fruto de uma outra época, tipo, da década de 90, começo dos anos 2000, fruto de uns estereótipos culturais que a gente tinha, né? Da cultura japonesa. Mas assim, pra você ver como as coisas evoluem, né? Tamura hoje não é mais assim, tipo, nem em termos de regra, nem em termos de cânone, de nada. Então, assim, é importante, assim, né? Tipo, porque mesmo com esses deslizes, eu acho que a intenção, a intenção, especialmente do Cassaro, mas de todo mundo que escreveu pra Tamura depois disso, sempre foi muito, quem gosta de escrever pra Tamura, tipo, acho que o Emerson concorda comigo, que a gente apareceu nesse sentido, a gente não tá escrevendo pra Tamura porque a gente tá sendo obrigado ou não se importa, a gente poderia escrever pra qualquer outra região de Arco. É porque a gente realmente leu muito a respeito, se interessou muito, tipo, foi além de coisas da cultura pop, mergulhou em coisas, assim, de ler a respeito da história, de... Eu realmente sou muito apaixonado, assim, sabe? Inclusive, eu vou aproveitar e dizer pra vocês qual foi o critério que eu usei pra formar o elenco de hoje. Ah, vou fazer sobre a influência nipônica e tudo mesmo. Quem é que quando a gente tá falando de um assunto que não tem nada a ver com Tamura ou qualquer questão nipônica, sempre gosta de trazer isso? O Glauco Eberson. Da hora veio essa ideia, então tá, tem que ser com eles o programa e tal. A gente tá falando de qualquer cara, vamos falar sobre o campeonato de futebol. Eles vão trazer o samurai e ver essa questão certo. Cara, Capitão Tsubasa, né? Tinha o anime que era o... O Tsubasa que jogava bola e jogava pra caramba e depois ele joga aqui no São Paulo. Cara, o anime era sensacional. O nome de Super Campeões, né? Isso. Eu adorava, eu adorava. Eu adorava também. Cara, mas assim, o que eu acho interessante dessa influência de Tamura em Tormenta é que isso dá uma cara muito brasileira também pro cenário. Porque o Brasil é muito uma mistura, né? Sim. E é tudo muito orgânico e em Tormenta como tinha ali no Itamurai. Então você podia jogar com o Samurai. Até depois quando a gente parou de jogar 3DT, a gente foi pro D&D, eu fiz um personagem que ele era treinado por um mestre Samurai, mas ele era um gaijin. Que eu até cito ele no meu conto do Crônicas 3, que é o Linon. E aí ele era um tipo um moleque de rua. E aí o mestre Samurai que era o mestre do Heishiro, ele pega ele pra treinar porque tipo, não, a gente não pode deixar as nossas artes marciais morrerem. Então não tem muito tamuraniano pra treinar, vou treinar um moleque de rua aqui. Sabe? E isso é muito dessa mistura, porque pô, quem nunca estudou com uma pessoa japonesa na escola? Sabe? Um descendente japonês na escola. Ou quem nunca treinou uma arte marcial. Ou pelo menos não conhece um amigo que tem. Isso é muito orgânico assim no cenário. A cultura japonesa no Brasil, ela é muito influente. Ela é muito forte, né? E assim como várias outras, mas em especial talvez seja mais... Eu não sei a palavra certa pra usar, mas assim, a distância do Brasil pro Japão, né? A gente tem influência de vários povos, nativos, imigrantes, da época da polonização, mas não seria de se esperar, tu vê nossos países vizinhos, não tem tanta influência da cultura japonesa como a gente tem, né? Isso foi um processo histórico bem específico do Brasil com o Japão numa época bem específica e foi uma coisa que foi muito fértil acho que pra ambos os povos, assim, né? Tipo, eu acho uma relação bonita, assim. É, inclusive. eu acho muito que a representação de Tamora em Tormenta é uma coisa que passa pela nossa brasilidade mesmo, apesar de ser inspirado na cultura estrangeira japonesa, mas ela passa por essa relação que a gente como brasileiro tem com essa cultura. É, cara, a gente põe manga no sushi, põe cream cheese, tá ligado? É, a gente conecte algumas atrocidades com a polonização depois do que a gente fez com o sushi e o Japão ainda não declarou gaia pra gente e nós estamos muito bem integrados com ele, sem dúvida. Exato. Cara, quando eu descobri que o temaki não é uma parada japonesa, a gente que inventou, a gente brasileiro, não é nem assim que o Hot Philadelphia foi inventado na Philadelphia, não, na Philadelphia não, tá viajando, é porque Philadelphia foi no Green Team. Mas tem uma parada assim, tem umas peças de sushi que foram inventadas nos Estados Unidos, eu tô ligado que tem isso. mas o temaki, eu achava que era japonês, porque até o nome parecia algo que não era e quando eu vi, não, foi inventado aqui. Cara, tô descobrindo isso agora. É 100% de surpresa. eu posso estar enganado, mas a não ser que eu tenha visto em alguma fonte errada, mas eu vi isso. E eu pensei assim, não, mas nem nos Estados Unidos, não, é estranho até para o americano quando eles vêm aqui no restaurante japonês, e o que é temaki? Eles não sabem. Caraca. A gente, de alga, meu Deus. E cara, é muito bom. É. E o Glau comentou antes, você também está falando dessa questão de como essa brasilidade, ela passa muito por essa influência orgânica japonesa. Para ter ideia, posso estar enganado, mas com certeza que em São Paulo ou no Paraná, que são as duas maiores comunidades japônicas no Brasil, nas regiões, embora tenha por todo o Brasil aí, existe também, é o maior centro cultural de Okinawa fora do Japão. Porque Okinawa, ele é uma região um pouquinho separada, gente, hoje em dia, claro, quando a gente fala em nipônico-japonês, obviamente está dando uma ideia de homogeneidade, mas existem vários povos, até vários dialetos, idiomas, que foram compondo o que hoje é o Japão, como é tradicional da maioria das constituições nacionais pelo mundo, do século XIX para cá. Mas Okinawa é uma região um pouco separada do Japão, que tem uma cultura própria e um idioma próprio. Só que no próprio Japão, hoje em dia, essa cultura foi se perdendo, foi sendo dominada o próprio japonês o idioma, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, tem uma comunidade de Okinawa, que as famílias ainda preservam o idioma de Okinawa e festivais tradicionais nessa região, que muitas vezes há expedições japonesas, o governo japonês envia diplomatas, enfim, não sei quão oficial é isso, mas enfim, envia pessoas para cá para ter contato e estudar tanto o idioma quanto essa cultura de Okinawa. Porque aqui no Brasil ela acabou se tornando mais tradicional um pouco do que no próprio Japão. aí só para a gente entender o que a gente está falando, por exemplo, todo mundo vai lembrar, o mestre Miyagi, por exemplo, ele é de Okinawa, não é necessariamente o japonês, ele não é de Tóquio. Eu tenho uma amiga que é descendente, ela é Nisei, se eu não me engano, só que os pais dela são japoneses de Okinawa, não são das ilhas principais. E ela me explicou uma vez que Okinawa foi o território mais recente do Japão atual, mais recente do Hokkaido. E justamente por causa disso eles tinham uma língua própria deles até hoje lá e alguns costumes muito específicos deles. Só que quando eles entraram para o Japão o governo não foi reprimindo exatamente, mas foi colocando o japonês como língua oficial e tal, então foi uma coisa mais hegemônica. E algumas tradições foram ficando sem a atenção que tinham antes. E, por exemplo, o Karate, se eu não me engano, é uma arte marcial de Okinawa. Caramba! A gente encarava como japonesa, mas se eu não me engano eu estou com muito medo de falar várias besteiras de hoje, porque é muita responsabilidade. Mas eu tenho quase certeza que é... Considerando o que eu comentei que eu sei que o personagem ali, o mestre Miyagi é de Okinawa, claro que é um personagem fictício, obviamente. O próprio ator, o Pat Morita, ele é americano e nem falava japonês, por exemplo. Mas... E nem sabia de Marcial também, quem sabe disso? O mestre Miyagi não tinha nada a ver com o Japão tirando praticamente sem ser descendente japonês. Mas considerando que o personagem é de Okinawa, eu acho que faz sentido se o Karate ser de lá. Mas também não coloca o nome no fogo. Eu pesquisei aqui é sim, é de Okinawa. Eu me lembro porque essa é a minha amiga que me explicou isso. Outras artes marciais são de outros lugares do Japão, mas o Karate especificamente é de Okinawa. Isso aí. Tá, maravilha. Eu vou mudar um pouco a questão aqui pra vocês. Perguntar primeiro, só vou resgatar lá no chat uma hora lá atrás o Victor Luck, sempre presente com piadas infames. Ele comentou que curte aquela dupla caipiro, caiju e castanha. Nossa. Então assim, o Victor Luck é extremos, né? Maravilha. O pessoal comentou algo mais. O Victor Luck comentou que aqui tem temática, imagino que ele esteja falando do Canadá, né? Então, peraí, eu tava pesquisando isso aqui, porque eu vi em algum lugar essa parada. E se tem temática no Canadá, beleza, mas pelo menos eu dei uma pesquisada aqui e eu viajei realmente. O prato foi criado em Tóquio mesmo. Não tem nada a ver. Tá aqui a correção do Glauco, ele falou o BST, ele já corrigiu ao vivo. Exatamente. Isso aí. Quem sabe faz ao vivo. E tá até explicando aqui que diferente daqui no Brasil, não sei como é que é no Canadá aí, mas ele não é visto como algo muito gourmet, não. Ele é tipo um fast food de comida japonesa. Ele pega o que sobrou do sushi e do sashimi, que ainda tá fresco, e faz o temática. Tipo assim, pra não acabar tendo desperdício. Cara, é tipo a pizza amanhecida, né? Tipo, não tem coisa melhor. Ótima comparação, concordo também. É que aqui no Brasil tem temakeria, a parada é só de temaki. Tipo, ao que parece, ao que parece lá, o esquema não é muito esse. O temaki é uma coisa secundária, tipo assim, é um lanche rápido, que aí tu chega lá e fala, e o cara faz ali com uma parada que se ele não fizer, ele vai acabar perdendo o alimento. O Mauro falou que o temaki é um misto quente japonês, eu acho que é isso aí. É isso, com certeza. Tá, voltando então um pouquinho na questão, voltando aí então sobre a influência nipônica no universo de Tormenta. Então, no primeiro momento, aí no gênese do cenário, nós tínhamos, então, essa presença cultural nipônica legal, como toda uma cultura e um império distante que foi tomado pela Tormenta, e aí ele passa a ser presente num bairro em Valcária, ele tá integrado organicamente com os vários povos, aliás, várias culturas de arte, do mundo de fantasia, anões, elfos, humanos, enfim, os vários reinos também, e isso, como a gente tá falando, nós três aqui, sempre foi algo que o público gostou bastante, gostava de jogar com personagens tamurenanos e tudo mais, e por muito tempo foi pedido o quê? Um suplemento específico falando sobre a cultura tamurenana, Aí teve, muito tempo depois, teve até uma brincadeira, o pessoal vai lembrar, isso deve ter sido, sei lá, eu acho que tá o ano aqui, 2007, 2008, por aí, que foi anunciado que teria um suplemento Império de Jade, só que depois o pessoal descobriu que era uma brincadeira da Jambon de 1º de abril, que ela foi repetindo ao longo de vários anos, né? Isso. E sempre tinha gente que caía, era impressionante. Cara, acho que se a gente, sinceramente, se a gente fizer isso hoje, eu acho que vai ter gente que vai cair. 1º de abril, anunciado, sei lá, o Império de Jade 2, alguma coisa assim, vai ter gente que vai acreditar, tenho certeza. E vai ficar revoltado. Cara, o pior é que essas brincadeiras de 1º de abril, eu sempre caio, porque eu não associo o 1º de abril com o dia da mentira, porque meu irmão faz aniversário dia 1º de abril. Então, pra mim, 1º de abril é aniversário do meu irmão. se dá no dia da mentira, sabe? Faz todo sentido. O Matheus Alves Rosa falou em 2007, tinha 3 anos. Pode não ser esse ano, mas é por aí, faz um tempo. Mas o importante é que depois dessas brincadeiras e tudo mais, foi de fato, então, criado esse tão esperado suplemento, que pegava esse aspecto que era muito interessante de arte, do universo de tormenta, e expandia ele aí, que é justamente, vou colocar pra fazer a capa, claro, todo mundo já conhece aí, que é o Império Jade. Esse suplemento aí maravilhoso, que por muito tempo foi esperado e cumpriu, acredito, toda essa expectativa. E agora, vou justamente falar com você sobre isso. Primeiro, Glauco, fala o que que trouxe então pra ti, qual foi a... Como é que foi pra ti, particularmente, quando saiu o Império Jade, qual a tua expectativa foi atendida, o que que tu achava, o que que tu esperou, e como é que tem sido o teu contato com ele desde o lançamento até hoje, né? É... porque assim, foi tantos anos ouvindo como uma brincadeira que eu pensava assim, cara, quando for sair algo de Tamora, não vai ser... Não vai ser livro de RPG, porque aí, chukunzoando todo ano isso. Vai ser algum mangá, vai ser alguma coisa assim, que até, eu pensava assim, pô, faz todo sentido, um mangá de... Que se passa em Tamora e tal, é... Vai ser alguma coisa nesse sentido, não vai ser um negócio assim. Eu pensava na ocasião assim, vai começar a sair coisa de Tamora e de RPG em suplemento do TRPG, assim, avulso. Que nem saiu Ninja no Manual do Malandro, e coisas desse gênero. Não vai ter um negócio específico para o Império de Jade, senão eles não ficariam... Mas aí saiu o Império de Jade de verdade. e... E assim, cara, eu não vou... Eu não tinha nenhuma expectativa para dizer que elas foram atingidas, né? Mas elas foram facilmente superadas, porque se fosse sair um livro de Tamora, eu ia esperar que fosse um suplemento. Inclusive, que nem foi com O Reino de Moreania. Né? É... E o fato de escolherem ser um livro básico, tipo, mais uma vez, reforço, que a gente estava falando no começo do programa, da importância que os... Que, tipo assim, que os autores do cenário, tipo, no caso, o Cassaro, mas no caso desse livro, mais especificamente, tipo, o Guilherme e o Álvaro, né? A importância que eles acham que Tamora tem que ter dentro do mundo de Arkham, sabe? Que é, tipo assim, não vai ser... Não vai ser um... Pô, esse lugar do mundo não dá um suplemento. Ele dá um livro básico inteiro. E vão fazer e fizeram, sabe? E tem várias coisas realmente que valem. Não é uma coisa, assim, que é gratuita só pelo marketing. Olha, é um livro básico. É... Se o Império de Jade, do jeito que ele foi concebido, fosse um suplemento, ele seria um suplemento muito complicado de usar, porque ele tem coisas muito próprias. Então, ele realmente é para são um livro básico. Ele tem a questão da honra, ele tem a questão dos jutsus, ele implementou os PMs de forma universal, né? Foi uma coisa que a gente só foi ver depois do 90-20. Então, assim, ele tinha diferenças razoáveis que valeram o fato dele ser um livro básico, justificavam. É, inclusive, isso que ela comentou, concordo, eu acho que é um acerto nesse sentido de ter questões próprias da cultura nipônica, dessa influência, mesmo de anime, de mangá que nós estamos falando, que elas têm que estar presentes, senão fica essa coisa que vocês comentaram antes, um pouco uma visão estretipada, ou genérica, tipo, ah, vamos apresentar o mundo com influência nipônica, mas não vamos colocar coisas muito próprias, senão não vai encaixar com, ou com a regra, ou com o que já tem estruturado o cenário, sabe? Você fica naquele meio termo, assim, naquele banho-maria. Se é para ter um livro, um livro do Império de Jade, cara, vamos colocar tudo que tem a ver e que faça sentido no Império de Jade. Acho que foi um acerto muito grande, né? Você concorda com isso também, Emerson? Concordo, claro. Eu acho assim, o Império de Jade, tipo, por ser um cenário base mesmo, ele deu a importância para a Tamora, que Tamora merecia desde o começo do cenário, com todo o mistério que tinha, porque, ah, criaram o cenário de tormenta e Tamora estava destruída. Então, pô, como que era Tamora antes? E aí tem descrição, tipo, da história, no Império de Jade, que é uma parte que eu acho super importante. Eu até usei essa questão um pouco histórica, assim, no conto, que o personagem, ele cita algumas coisas, assim. Eu acho muito maneiro também, porque ele pega essa noção de que cada parte do mundo funciona de um jeito, né? Que é uma questão muito fantasiosa, e eu acho isso muito maneiro, porque, pô, existe a questão da honra, e, por exemplo, pra você usar um jutsu, você precisa ter uma honra tal, porque senão ele não funciona, porque os deuses estão olhando, e, por exemplo, eu sempre gostei de jogar com personagens mais livres, assim. Então, eu sempre peguei umas classes mais básicas, guerreiro, ou então, feiticeiro, que não tem que ficar preparando magia, mas em Império de Jade, você tem que prestar atenção o tempo todo ao comportamento do seu personagem, porque se de repente ele tem uma atitude desonrada, aquele jutsu poderoso não funciona, então ele não pode andar junto com o samurai, ou então, ah, tem o ninja e o ninja não se dá bem com o samurai, sabe, tem toda uma complexidade que se fosse só um suplemento, que nem o Glauco estava falando, tipo, talvez não fosse atingida, né, e merece, porque tem toda uma questão das lendas, da cultura mesmo, de como a gente enxerga essa cultura, que é, cara, é maravilhoso, é lindo, assim, fora que o livro em si, tipo, todo colorido e tudo mais, cara, eu acho ele maravilhoso, eu tenho ele físico aqui, né, que eu peguei na época do financiamento de T20, eu acho um livro maravilhoso, assim. É, eu acho até que isso que vocês estão falando dá para ter ideia da dimensão disso, de ter características próprias, o Evers comentou isso justamente do personagem, da honra, da preocupação dele, é, isso transparente com a cultura, isso talvez não faça, por exemplo, fazendo um paralelo, daria para talvez pensar em mecânicas parecidas para o restante dos povos de Arton, aí daria, mas isso não faz sentido na cultura élfica, na cultura humana de Zakharov, de Yuda, enfim, qualquer, ela é própria da cultura, então faz sentido ter regras e mecânicas para essa cultura, para esse povo, mesmo que eles façam parte do mesmo mundo físico, mesmo mundo geográfico, mesmo, né. Exato, dá uma preocupação no roleplay, né, que nem o Ahaz comentou aqui no chat, e isso realmente é uma mecânica de jogo que incentiva o roleplay, porque para você executar determinadas tarefas, você precisa falar de forma respeitosa, você precisa agir de forma respeitosa, não usar determinadas perícias, tipo enganação ou coisas assim, e isso dá muita vida, dá muita cor, né, para o jogo, para o cenário, para as mesas, isso é muito legal. Eu acho legal que também é uma escolha não importa para qual direção você vá, porque se você quiser criar um personagem que não se importa tanto com honra, você ainda consegue, só que isso tem uma representação mecânica, tua honra vai ser 10, 11, 9, por aí, entendeu? Só que você não consegue tirar proveito de muitas coisas boas que é um Rupert S em troca dessa versatilidade maior. E se você quiser fazer um ninja assim, bem dos safados, tu consegue também ficar numa honra 7, 6, ou até mais baixa, e isso também vai ter, vai te guiar na interpretação do personagem e tal, então não importa, você pode fazer um personagem certinho, indiferente, ou totalmente pilherrada, e é uma mecânica que ela comporta todas essas, e dá importância para essas escolhas, sabe? Sim, ela mostra sem restringir, né, tipo, ela dá espaço sem restringir muito, assim, apesar de parecer uma restrição à primeira vista, assim. Hum. Agora foi, pessoal? Para a gente, para a gente, eu não está não. É, eu acho que era só. É, para a gente está normal aqui. É, o OBS resolveu mutar o microfone normal, agora sim, beleza. só retomando o que eu falei, então, o Emerson e o Glau comentaram disso das mecânicas de Império de Jade, de Honra e outras ali, adjacentes, elas incentivaram a interpretação, vocês no chat também falaram. O Matheus Gonzaga, que é escritora do blog da Jambô, ele, alguns dias atrás, tweetou algo de, ah, comente alguma mecânica de RPG que você lembre que incentiva a interpretação. E aí, as pessoas citaram várias de jogos mais atuais, tipo, Alien RPG, de Tormenta XX, enfim, vários, e muitos citaram justamente o Império de Jade. E é isso que eu te estou falando, essa integração harmônica entre regra e interpretação e história funciona muito bem aí no Império de Jade. Aproveitando que o pessoal no chat está aí ativo, me avisando aí sobre estar brevemente mutado, vou pedir para vocês comentarem, comentem sim, se vocês acham que a ideia que foi falada aqui antes de termos um programa 2 sobre essa influência nipônica em Tormenta, com o Glauco, com o Emerson e com o Marcelo Cassaro também. Vocês acham que nós devemos fazer uma versão 2 desse programa com o Cassaro junto? Comentem sim no chat aí. Enquanto isso, eu vou pedir para... É que o Cassaro poderia dar muito... A gente aqui, às vezes, fica conjecturando coisas, né? E o Cassaro poderia dizer sim, foi minha intenção, não, não foi minha intenção, sabe? É, então. Seria uma coisa bem de bastidores, assim, seria muito interessante. Saber de onde surgiram coisas, se foi algo que acabou acontecendo, se foi uma ideia, não, eu vou criar isso porque eu acho que isso aqui é importante estar presente no cenário, tipo a influência do Kaiju, você falou, por exemplo. Cara, sem dúvida, seria uma cresce muito interessante, o pessoal está falando aí. Ah, essa coisa de catástrofe na ficção japonesa, né? O Godzilla, terremotos, tufões, é uma coisa muito presente, né? Na cultura japonesa. E a tormenta, meio que, ela incorpora esse troco, sabe? Só que no sentido de que ela realmente destrói Itamora toda, assim como o Godzilla destrói Tóquio toda, sabe? Uma coisa mesmo. É, uma coisa que não ocorreu. Eu acho que, nunca tinha feito associação, mas acho que faz muito sentido porque, no primeiro momento, a gente associa a tormenta a algum horror cósmico, como você falou, alguma influência aí do Cthulhu, por exemplo, meio louvor profetiana, assim, ah, uma tempestade com demônios e tal, mas justamente o fato de trazer demônios, eles trazerem uma coisa de um monstro que destrói tudo é uma coisa mais própria da cultura japonesa, né? Dos kaijus. Então, acho que ele integra as duas coisas, né? Meio Lovecraftiano com essa destruição japonesa dos monstros, realmente, nunca tinha associado. Sim, porque, porque tu pensa, eles poderiam ter escolhido qualquer lugar de Arton para a tormenta cair primeiro, sabe? e aí, pô, como é que foi escolher Tamura primeiro? Eu teorizo que fosse, porque, tipo assim, pô, combina, faz sentido. E, ao mesmo tempo, foi uma justificativa boa para fazer a cultura tamuraniana ser mais próxima em termos de jogo, de game design, para ter samurais com mais frequência no continente. Tipo, deu uma justificativa interessante para que eles fossem mais frequentes no continente. Faz sentido, sem dúvida. Emerson, obrigado pela participação, se tivermos um programa 2, com certeza, espero que esteja conosco. Se quiser dar os recados finais, aí, rede de sucesso pessoal, seguir seus projetos, por favor. Show, agradeço demais. Primeiro, pelo espaço, pelo convite. Quem quiser me seguir no Twitter é emery.lxavier, facinho de achar lá, eu estou seguindo as redes da Jambol, estou sempre tweetando as paradas. Eu continuo como revisor da Dragão de Jade, tem muito material para o Império de Jade lá no site, tem umas criaturas legais, dá para usar em mesa. Eu estou preparando uma parada para a iniciativa T20, junto com o Miguel Beholder, que é um cara que escreve as paradas da Dragão de Jade também, e trabalha para uma outra editora de RPG. Eu estou revisando um suplemento que vai para a iniciativa T20, que tem muita gente esperando, que é a Grande Savana, do Guilherme Viana, e ele me chamou para revisar, é bem legal. Ele postou uma prévia esses dias, inclusive, no grupo Face. Sim, o texto dele está incrível, eu estou revisando, vai ficar maneiro demais. A gente estava falando aqui de representações responsáveis e interessantes de culturas não-europeias, e esse suplemento do Guilherme Viana que eu quero muito ler, ainda não tive a oportunidade, que ainda não está pronto. Mas de tudo que eu vi, é um bom exemplo do que a gente estava falando. Sim. Cara, é muito respeitoso o texto dele, está muito bom de ler já. Eu estou apontando algumas coisas aqui e ali, mas já está muito bacana mesmo. E, por fim, eu estou escrevendo um outro livro, que é para o meu TCC da POS, e vai ser um livro de crônicas curtinhas ambientadas numa cidade. E é isso, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, maravilha, bom ter você conosco aqui de novo. Lembrando que o Emerson também escreve no blog da Jambo Editora, se vocês quiserem acompanhar lá. Sim, leia meus textos lá. É, isso aí, leia os textos dele lá. Glauco Lessa, obrigado de novo pela participação, recados finais, o que você pode contar para a gente aí? Então, rapidamente, gente, assinei o Dragão Brasil, R$ 7,00, mais 100 páginas, já teve várias matérias envolvendo impérios de jade, seja de adaptação ou de material inédito, exclusivo, como maldições, caminhos, etc. Me sigam no Twitter, arroba Glauco Lessa, que eu estou mais ativo por lá e sempre comentando sobre coisas que eu posso comentar abertamente por lá. Quem me segue vai saber primeiro por lá, né? E eu queria só avisar, porque toda vez que se comenta de império de jade, alguém no chat diz que seria interessante ter algo que ligasse império de jade com o T20, porque eles não são sistemas que naturalmente conversam. Eu queria, porque nem todo mundo viu, mas teve um caso da regra sobre o império de jade, que eu e o Tiago falamos abertamente, que existe a intenção de algum tipo de conversão de elementos de império de jade para a tormenta 20. Mas antes que as pessoas se desesperem, isso não significa que o império de jade vai ser descontinuado ou nada do gênero, muito pelo contrário. Isso é o máximo que eu posso falar em relação a esse assunto. Mas o império de jade vai continuar existindo como o seu jogo próprio, com suas próprias caras e bocas, mas a gente realmente tem essa intenção de buscar uma integração com o tormenta 20 para quem quer usar a coisa do império de jade e do tormenta 20. Por que não, né? Mas quando? Não se sabe, é um mistério. Não estou prometendo nada, datas, nada. Estou falando que a intenção existe. Projeto secreto, né? Exatamente o que eu estou falando. Hoje não. A intenção existe e é isso, sabe? Vamos, vamos... A gente quer fazer, entendeu? Olha aí, maravilha. Então, obviamente, quando isso começar a ser mais concretizado, quando o Glauco parar de falar dando voltas e sendo misterioso, as redes sociais da Jaboa Editora vão informar vocês de novidades, então continuem acompanhando as redes sociais da Jaboa Editora. E na Dragão também. Provavelmente, esse tipo de coisa, quem tem a Dragão vai ver perdendo. Exatamente. Geralmente, a Dragão Brasil informa para vocês aí, traz o material novo e novidades antes. inclusive hoje, se não me engano, hoje a Dragão vai para os conselheiros. Posso estar enganado, então não vou colocar o meu no fogo. Não, é hoje mesmo. É hoje mesmo, é isso aí. É hoje, eu sou conselheiro e daqui a pouco está chegando. Olha aí, vou colocar para vocês. Então, lembrando sempre dragãobrasil.com.br você pode se tornar assinante a partir de R$7, ou seja, com R$7 você já recebe uma edição da revista mensal com mais de 100 páginas de conteúdo, adaptação para RPG, resenha de livros, séries, dica para messes, monstros para serem utilizados, enfim, bastante material de RPG e a partir de R$20 vocês podem se tornar conselheiros da Dragão Brasil. Ou seja, além de receber essa mesma revista, você ainda participa de um grupo exclusivo no Face, um único grupo do Facebook harmônico que tudo rola muito bem, certo? O pessoal caiu ali da reunião, mas eu ainda estou aqui continuando o recado do Dragão Brasil, vocês podem adquirir dragãobrasil.com.br Obrigado a todos que participaram, um abraço e até mais.